Menina sapeca, vem cá peca no bilau Pepeca malcriada, vai tomar coça de pau 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 É o Rick TDA, hein porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nerd Menina sapeca, vem cá peca no bilau Menina sapeca, vem cá peca no bilau Pepeca malcriada, vai tomar coça de pau Pepeca malcriada, vai tomar coça de pau Vai Toma, 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 vai Toma Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna, o maravinho tá chegando Abre a perna que eu tô chegando